E aí gente, estamos fazendo a culminância desse momento, que é aniversário. Aniversário é festa, é coisa linda e bonita, mas sem bolo não é festa. Estamos aqui, os sete filhos do mestre. Um está hospitalizado, que é o Pelé, que é o filho mais velho. Mas está lá contente também por esse momento, tenho certeza disso. E nós não poderíamos jamais, irmãos, esquecer dele hoje. O mestre Jacinto está no céu, a matriarca também. E Pelé está vindo para casa para encontrar com nós aqui, antes de terminar esse festejo. Então nós hoje vamos partir esse bolo. Agradecer a todos eles. Adeus no primeiro lugar. E com certeza, esse corte desse bolo hoje, eu quero dedicar ao mestre, a matriarca, que lá no céu estão. E esse primeiro pedaço, ele pode ser dedicado a Adalberto Pelé, que vai vir para conosco, devemos estar aí. Que Deus abençoe a família Tirateima, a Adalberto que está de volta no nosso convívio, e ao mestre a matriarca. E viva o Tirateima! Viva! Parabéns para você! E viva! E viva! E viva! A.B.A.G. Vida Tema! Vida Tema! Vida Tema! Vida Tema!